Ei, terra tombada, semente plantada esperando a chuva, molhar o chão. Música Oi, de louco, se mora, meu bem. Começando mais um LP na TV. Obrigado, obrigado a presença de todos. Obrigado você que está em casa curtindo o LP na TV direto do Bruxa do 71. Exatamente. Se quiser participar, bruxa do 71.com.br, manda um e-mail para o Luciano Pop, né? Acessoria, Luciano Pop, arroba gmail.com. Está aqui embaixo, mande a sua opinião, mande também, você manda um recadinho de todo mundo aí, que a gente vai ler aqui presente para você. Aliás, já vou mandar um abraço para a Elayne que está assistindo a gente em Minas Gerais. Obrigado, carinho, Elayne, a todo o pessoal da cidade de Pouso Alegre. Um abraço para os amigos da Band FM de Pouso Alegre. Obrigado, carinho. Com o Luciano Pop tocando lá, bombando de tocar. Obrigado mesmo, valeu. Aliás, vou falar para você, hein? Uma das modas mais tocadas lá. Eu nunca vi. Saudade do mato, você acredita? Minha moda? É mesmo. Modão que eu vou cantar para vocês no final do programa, que vai ser chique hoje. Tá bom? Aliás, o programa hoje está bom demais. Esse homem, rapaz, deu um trabalho, mas eu trouxe ele aqui no programa, hein? Porque ele é parceiro e amigo, está lançando sua carreira solo. E para vocês do LP na TV, cantando... Me leva aí, meu filho! Kuto Simão! Me leva junto com você, aonde você for Pode me chamar, me leva junto que eu vou Me leva junto com você, aonde você for Pode me chamar, me leva junto que eu vou Meu coração tá sem destino Tá perdido no caminho, procurando direção Tá quebrado, tá fluído De tanto levar porrada, dessa tal de solidão Feito grande, governado Tá mil acelerado, tá difícil segurar E não tem freio, que é doente Essa máquina é potente, só você pode parar, me leva junto Me leva junto com você, aonde você for Pode me chamar, me leva junto que eu vou Aonde você for Pode me chamar, me leva junto com você, aonde você for Meu coração tá sem destino Tá perdido no caminho, procurando direção Tá quebrado, tá moído De tanto levar porrada, dessa tal de solidão Feito grande, governado Tá mil acelerado, tá difícil segurar E não tem freio, que é doente Essa máquina é potente, só você pode parar, me leva junto Com você, aonde você for Pode me chamar, me leva junto que eu vou Simplesmente Guto Rapaz E ficou bom, hein? Simplesmente Guto Rapaz Ficou forte Primeiro eu queria te agradecer, viu? Pelo carinho Você é um irmãozão É Seu pai, Brunão, Deus abençoe você, parabéns pelo programa Obrigado, obrigado E desculpa semana passada não ter vindo, que me deu Até ia dar um recado pra galera, pode? Não, pode, o que que dica? Gente, pelo amor de Deus Quando sair da balada, não coma em qualquer lugar Verdade Passei um perreio, cara Fiquei dois dias internado Eu sou testemunho, que eu falei, rapaz, você tá bem, ele falou, eu tô no soro No soro? Eu falei no soro que eu fui simpático, mas eu tava em outro lugar Eu tava no trono Virou rei, né? Virei rei Dois dias Dois dias Dois dias E aí a carreira só nessa loucura, toda essa surpresa de tudo que tá acontecendo na tua vida Rapaz, eu aí tô muito feliz nesses seis meses de carreira solo aí, né? Eu gravei já o meu CDzinho E tô muito feliz com o resultado Já fiz aí alguns shows E a galera tá... Eu tô agradando, graças a Deus A galera tá gostando do show O show tá pra cima E eu só tenho que agradecer uma pessoa, né, cara? Eu tenho que agradecer o meu irmãozão Nando Que me ensinou Me ensinou tudo que eu sei hoje E apesar da gente ter Cada um pro seu lado A vida é assim mesmo, né? Eu desejo tudo de bom pro meu irmão Que ele encontre o caminho E... Amo, amo, meu irmão Com certeza Meu professor E tá assistindo a gente Mandar um abraço especial Nando O Guto que teve a dupla Capão Caverna Durante... É verdade, 10 anos Hello 10 anos de hello 10 ou Muito sucesso E agora você com esse projeto solo Deus te abençoe Também abençoando ele Com o trabalho E o que importa é justamente isso A gente... Eu também venho de dupla Durante 12 anos Eu tive o trabalho E a oportunidade De ter a carreira solo E a gente... É um casamento, né, cara? Justamente Casamento não deu certo É melhor separar antes que... Não deu certo Foi bom enquanto durou É sempre assim a frase, né? Vou fazer uma música Foi bom enquanto durou Que seja eterna Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bota fogo em mim Quem é que não quer amor assim? Vamos botar a dupla A vingança do segundo a voz Vamos botar a dupla Pra nós dois Uma dupla de dois Rapaz, não dá certo não Outra coisa E o pimpão aqui atrás Não, então Vamos fazer Caí do bidê Não tem um KLB? É, Caí do bidê Caí do bidê Caí do bidê Nós pusemos uma marcação no chão Aqui e ali Para as duplas Aqui e ali, né? Marcação no chão Você que está em casa E quiser curtir também Vamos lá falar, pessoal Aliás, o teu Twitter está bombando, né? Porque você nem responde, vai, né? Está bombando Porque eu não respondo Você mexeu nesse trem Aí fizeram um tal de Facebook Para mim Legal Legal Mas o pessoal que quiser contratar o show Aliás, parabéns pelo show Rancho Sertanejo Rancho foi lotado Lotado Graças a Deus Lançamento da carreira só Cervejaria também Foi muito legal E convidar a galera agora Nesse domingo Eu vou estar em Santo Isabel Santo Isabel Fazendo um showzão lá Bom demais Aliás, você está fazendo Bom que os amigos Você está fazendo bastante participação O pessoal também está te chamando Você está fazendo as participações Graças a Deus E vamos fazer uma parceria Nós dois também, né? No show Dia 6 eu estou em Ibiúna Lá na Estação 60 Metadinha, né? Rapaz, eu estou vendendo Eu mesmo estou pagando para mim Então liga lá Qual que é o telefone? Fala lá Se quiser contratar o Guto aí E banda é 011-8572-3000 011-8572-3000 E tem o rádio também Que é 80-7498 Aí pronto Você vai ligar Vai contratar um showzão Porque isso aqui tem Fala comigo mesmo, viu, gente? Isso aqui é desorientado no palco Chacoalha pouco Aliás, no country também Traz uns cantos Está trazendo uns cantos aí, Maricano? Ah, eu não sei cantar em inglês Não, não sabe Mentira Eu sei só o On Tomorrow Não, On Tomorrow Sorocaba On Tomorrow On Tomorrow Sorocaba Coisa de louco Vamos cantar mais? Vamos cantar Essa música é uma regravação Do Fala Mansa Chama Asas Rapaz, essa música é boa demais, hein? É chique demais Vamos lá Guto Aqui no LP na TV Vamos lá Vamos lá Bom dia pra cima, eu quero ver Todo mundo grudadinho, grudadinho Você parece um anjo Só que não tem asa, ai, ai Ô meu Deus, quando asa estiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa, ai, ai, ai Ô meu Deus, quando asa estiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que é a luz do teu olhar Eu não sou moleque Ainda não tenho casa, ai, ai, ai Ô meu Deus, se um dia tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Ainda não tenho casa, ai, ai, ai Ô meu Deus, se um dia tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que é a luz do teu olhar Você parece um anjo Só que não tem asa, ai, ai, ai Ô meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa, ai, ai, ai Ô meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que é a luz do teu olhar Vem comigo! Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lá, 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 uê 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 Tá bom. A escolha do repertório tá maravilhosa, hein? Cara, graças a Deus eu tive a felicidade de escolher essas quatro músicas. As três primeiras são minhas, né? É minha, do Nando, do Jonathan Félix. A segunda é minha, do Nando, do Jonathan. E a quarta é minha, do Nando. Pronto, você tá chique. Rapaz, tocar do jeito que tá tocando o Brasil. Olha se não é mesmo você. Você? E você? O que você fez nesse cabelo? Eu tô de emonejo. Você tá parecendo um Sérgio Pinheiro. Todo mundo tá falando pra mim. Ó o Sérgio e o Pedro Paulo, né? Você ficou igual sem seu pai agora. É, agora tô chique, né? Brincadeira. Eu achei que aquele ali era seu pai, seu tio? Não, é, seu tio. Tudo família. A família Dentelo tá aí em peso aí hoje. Até o franguinho, olha lá. Tá todo mundo aí hoje. Obrigado, carinho. Deus abençoe, viu? Tempinho curtinho, como eu falo em todo programa, mas é um coração, hein? Obrigado a tua presença. Obrigado ao teu esforço. Eu sei que foi uma correria pra vir aqui hoje, né? Obrigado. Nem fala nada. Beijão no coração. Deus te abençoe, abençoe você, o seu pai, sua mãe, seu tio, que tá todo mundo aqui, toda a família sua aí. Esse tranqueira, esses dois aqui também. Tudo não vale nada. Não vale nada. Mas são o nosso amigo, né? Principalmente esse toco de amarrajeca. Esse aqui é o famoso... Depois eu falo. E você que tá aí em casa, seguinte, hein? Curte o navio LP aí, com o Luciano Pop e o Cruzeiro, de 25 a 28 de novembro. Olha só que navio que nós vai passear. Simbora. Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer. Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você. Te amo mais que ontem, menos que amanhã. Seu beijo me enlouquece, doce, fogo e hortelã. Perfume de desejo, olhar de sedução. Você tem a medida certa pro meu coração. Tá chamando, tô sofrendo, alguém do outro lado quer me enlouquecer. Quer me enlouquecer. Tá chamando, eu de novo. Mas dessa vez eu não vou atender. Tá bom? Obrigado, carinho. Semana que vem tem mais. Um abraço a toda a galera da internet. Obrigado, carinho. Obrigado a audiência. Simbora! Vamos cantar aí! Quando olho no horizonte, pensamento segue adiante, que saudade do sertão. Boa noite!